Apartamento semi-mobiliado disponível para locação no condomínio Reserva da Cidade, bem pertinho do ataque da Avenida Max Teixeira. Apartamento térreo com 45 metros quadrados, dois quartos sendo uma suíte, móveis planejados na cozinha, sala e quartos, piso em porcelanato, fechadura eletrônica e uma vaga na garagem. Condomínio com segurança 24 horas e área de lazer completa. Valor para locação, R$ 2.000, já incluso taxa de condomínio e água. Solicite uma pré-análise, venha conhecer ele pessoalmente. Para mais informações ou visitas, chama a gente no WhatsApp. F. Pinheiro Corretora de Imóveis. Se seu sonho for alto, temos a cobertura. Se for baixo, o térreo. E na hora. E na hora. E na hora. F. Pinheiro Corretora de Imóveis. 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 F. Pinheiro Corretora de Imóveis.